O centro da vida cristã católica é a Eucaristia, é o corpo e o sangue do Senhor. No linguajar do povo é a hóstia consagrada. E diante disso, sempre que na comunidade tem alguém que já não pode participar da Santa Missa, porque ficou doente, porque está acamado, por motivo de idade avançada, nós temos os ministros extraordinários da comunhão eucarística, que vão até a casa destas pessoas, destes enfermos, destes idosos, levar a comunhão para que eles possam ali receber o corpo e o sangue do Senhor. E como que faz para aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, que queiram receber? Quais são os procedimentos? Isso, então se você tem alguém na sua casa, um idoso já de idade avançada, ou tem alguém que está enfermo, está acamado, está na cadeira de rodas, não consegue mais ver participar das Santas Missas, você pode entrar em contato com qualquer um dos ministros extraordinários da comunhão eucarística, ou mesmo aqui na Secretaria Paroquial. Só ligar aqui na nossa Secretaria e pedir que seja feita essa visita pelos ministros, e também se for o caso, eu mesmo, padre, vou até a casa desta pessoa, para ver se ali há necessidade de dar unção dos enfermos, dar uma bênção na casa. Então, está à disposição o número da nossa paróquia, e também falar com qualquer um dos nossos ministros.